Música Fala galera, seja muito bem vindo ao canal Fogos e Artifício Hoje eu vou apresentar para vocês a chuva de gol, estrelada número 2 da Fogos XZ Aqui é a embalagem do produto, é uma caixinha que vem com 10 unidades Esse produto é muito indicado, claro, para as crianças As 10 unidades que vem são assim São esses tubinhos E é muito legal, muito divertido e muito seguro para as crianças Claro, como a supervisão de um adulto, tá bom? A gente vai ver como é esse efeito, como é o efeito desse produto no nosso próximo vídeo Música 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 Obrigado.